Oi pessoal, hoje eu tô aqui com a minha maquiagem da Ladybug e hoje gente eu vou ver o vídeo da Planeta da Xemes que é o dono do meu coração, eu adoro! Gente, se vocês querem me assistir aqui comigo, eu amo o Planeta da Xemes, coloquem nos comentários, gente eu sou, eu sou, eu sou, eu sou super e mega curioso, então é por isso que eu tô falando rápido demais, então vamo lá começar! Ele é o dono do meu coração, gente, ontem já se viu uma menina fazer assim? Em câmera lenta, batendo palmas! Eu faço tudo pra chamar sua atenção, mas mesmo assim ele nem me mostra, eu não desisto e nunca lhe conto... Gente, a Melissa teve uma ideia, mas como será? Alguém já viu? Gente, vocês já teram isso? Tirar um perfume forte e espirrar! Eu nunca tive isso! Eu nunca fiz isso também! ū Gente! Ela me ensinou tanto pra espirrar! Gente! Eu também achei... Eu Playing, eu lendo... Eu tenho coragem de emburrar a própria irmã dela, a Nicole. Gente, se eu fosse a Melissa, eu não ia fazer isso. E a Nicole também pode cair se machucar feio. Rindo aqui o seu Pertacular pulseira brinco anel Ó, cheio do pé e chão de asa Pé de minhoca Ó, gente, que cachorrinho fofo Me perdoar vez uma tarefa e não tem jeito O que fazer pra da bola Me perdoar vez uma tarefa e não tem jeito E eu vou tentar arrumar uma maneira Pra você menina plantar a bananeira Gente, plantar bananeira Para chamar a atenção de um menino Ela não ia fazer, porque não ia dar certo Nada a ver, ela vai cair. Gente, eu disse que ela ia cair. Gente, se eu fosse a menina, se eu fosse a Nicole, eu ia chorar. Não. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixe o like, clique em beijadinhos. Até o próximo vídeo. Tchau!